As informações sobre esse caso são muito escassas, mas nós já escutamos as testemunhas que estavam com a vítima no momento do crime, já escutamos a versão delas, já verificamos o local do crime também, então a gente tem mais ou menos uma ideia de como aconteceu a situação e possivelmente a arma utilizada, mas ainda são informações escassas e a gente pede também à população que tiver qualquer, se tiver qualquer informação, pode vir aqui e nos munir com essas informações e ter a segurança de que o sigilo da identidade vai ser preservado. Na realidade, elas não tiveram como pensar, tem tempo a pensar, porque os meriantes já saíram do mato e já foram chutando a moto, a motocicleta, principalmente para derrubar os três que vinham no veículo. E não houve tempo suficiente para dispararem a moto, não houve condições para isso, entendeu? E como eles não conseguiram derrubar a motocicleta, um dos elementos efetuou o disparo fatal na vítima. E como eles não conseguiram derrubar a motocicleta, um dos elementos efetuosal, 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 um dos elementos ef